Olá, jovens padamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E lá vamos nós para mais um episódio de Dragon Ball Z Kakarot. Então, chega de falação e vamos logo para o gameplay de hoje. E aí Só que você pode ter de ver, o que é o seu Red Ribon? Como você pode ter de ver, o seu Red Ribon? Você só o seu nome é o Dr. Gero. Você parece que você自身 é Dr. Gero. Você pode falar sobre o Dr. Gero. Eu não sou o que você quer. Sim, isso é tudo. Mas, na meque, a gente não está... Não precisa de nada. Begêta e o fight... ... 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 Eu não sabia o que era o Super Saiyajin. Então... Mas o que eu estou com medo, é o que eu estou com certeza. Ah, sim. Então, agora... Um... O que é isso? O que é isso? É que irá! NÃO 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 NÃO! Não vai ser bem segura! É que vai ser bem legal! É que vai ser bem bem uma partida do mundo... O que é isso? Mas o que é isso? Ele não tomou o remédio, seu bobagem? C... O que é isso? Son! O que é isso? Eles estão com a mão! O que é isso? O que é isso? Não... Não tem nada de ser... O... Você está com essa situação... É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não tinha que fazer isso? Eu... Não, não. O que é isso? Chega, o que é isso? Com menos, quem está ficando com uma corrompida, eu estou comprando tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A lama... O que é isso? A minha... Begita! Eu estava sentindo muito forte aqui, mas agora é difícil. Será que a guerra terminou? Vão! Clilin! Iyamcha! O que você está fazendo? Eu estava me derrubando de Clilin. 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 Nois você está me derrubando de Clilin. Nós o encontremos com um dos batais... Até que os cavalos do Guns. O tio! O, o tio! Gucu! Ele disse que estava em brevemente. Ele causou um encercado. Que, só que... Quem vai levar ele para casa e levar ele para o momento que recebeu o bebê. Eu vou levar ele. Eu não tenho medo, mas eu não tenho um problema. Você é o meu inimigo. 20号, por favor, eu vou me dar uma vez que eu peguei. Bem, caro, por favor, eu vou me dar uma vez que eu te peguei. Fum, você é um pouco de uma coisa tão grande, não parece. Então, você tem um teste de dados que eu já sei o que está. Você sabe que você não sabe que você não sabe, eu e a gente é um dos saiyah. Eu quero saber. Você é um dos seres humanos que você tem medo de se preocupar ou não. Super Saiyajin. Vegeta também... Super Saiyajin. Eu estou apenas se torna mais forte e descanso. Eu me lembro de fazer isso. E aí, eu me lembro do seu limite. Eu me lembro de repente, de repente. Super Saiyajin, né? O que aconteceu com o que aconteceu, eu não tenho certeza de que eu somos seres humanos. Não é o que a gente tem. Para você, sim. 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 Sério? Não sei que já está pronto. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau! Vamos embora então, né? Super Saiyajin... Tchau! 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 Tchau, tchau! O que é isso? Bola! Queburou! Queburou! Toma! Toma! Agora, sementes e vejo estão prontos! Atenção! Esse é o Big Bang! Atenção! 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 O que é isso? Atenção! O que é que você está fazendo? Eu vou usar um pouco de energia. Você, pelo menos que você não tem pensamento, não é mais forte. Não, não vá! Eu vou também. U, Ura Kuma... Entendi. O que é que você está falando? Mais uma grande força. Vocês são os espíritos de todos os espíritos. quando a gente não consegue pegá-lo e acaba perdendo tempo. Vamos falar no próximo episódio. E era isso. Esse foi o episódio de hoje de Dragon Ball Z Kakarot. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, ajudar na divulgação do canal. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri